E agora o Sr. Stark vai dar a vocês uma declaração. Ele não vai responder a pergunta de ninguém. Obrigado. Pois é, há um tempão que eu não vejo vocês, mas eu vou ler minhas falinhas aqui no cartão, tá? Houve especulações de que eu estivesse envolvido em fatos ocorridos na rodovia e no telhado... Desculpe, Sr. Stark, mas o senhor espera realmente que a gente acredite que era um guarda-costas que apareceu na hora H, apesar do senhor como sempre... Eu sei que é confuso. Agora, minha querida, uma coisa é questionar a versão oficial e outra coisa é fazer acusações ou insinuar que eu sou um super-herói. Eu não disse que era um super-herói. Não? Bom, porque seria esquisito e... sensacional. Só que eu não tenho o perfil de um herói. Eu sou uma pessoa com tantos defeitos, defeitos que vocês estão cansados de saber, que... Continua lendo os cartões, por favor. Tá. A verdade é que... Eu sou o Homem de Ferro. Não! 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 Não!